O militar do Exército Brasileiro morreu num acidente de trânsito na linha verde. Ele estava numa motocicleta quando foi atingido por um carro. O repórter Tiago Silva esteve no local do acidente. Confira aí. Militares do Exército Brasileiro nesta terça-feira estão de luto. O soldado Mainardes, de 19 anos, foi vítima de um grave acidente nesta manhã. A moto usada pelo militar bateu na lateral de um carro e foi arremessada contra o portão de uma empresa. O militar foi jogado contra um poste e caiu inconsciente ao lado da calçada. Em depoimento à Polícia Rodoviária Federal, a motorista que se envolveu no acidente na manhã desta terça-feira, aqui na marginal da linha verde, contou que estava em frente ao local do trabalho. Quando o portão abriu, ela quis cruzar a via e o acidente foi inevitável. Mesmo com a chegada rápida aqui do corpo de bombeiros, O soldado Mainardes, que seguia para um curso, não resistiu aos ferimentos. Ela estava aguardando o portão abrir e quando abriu, ela deu procedimento de entrada no portão e daí ocorreu o acidente. A pista lateral da rodovia foi fechada para atendimento à vítima. De Jaime Mainardes Júnior, tinha permissão de habilitação nas categorias A e B. A motorista do veículo foi submetida ao teste do bafômetro e depois de prestar depoimento à Polícia Rodoviária Federal, ela foi liberada. Ela está bastante nervosa com a situação, é uma fatalidade que ninguém quer passar, logicamente, e está prestando informações para que seja lucidado o acidente. Militares do Exército acompanharam o trabalho da perícia no local. O corpo do militar foi recolhido ao Instituto Médico Legal. A Delegacia de Trânsito aqui da capital foi acionada para investigar o caso. Tem três testemunhas e está sendo avaliado o depoimento de cada um para que seja uma conclusão perto do que aconteceu.